Voltamos de novo! Corso Cristal, aqui é de novo Oh, buraqueira Deixa só pra você ver Você anda até a nota Porque aqui, Amanda, é posto Cristal Ele só passa com a carga Você passa no posto Pra carimbar a nota Pra entrar no estado Pra entrar no estado, Amanda Tem que passar por aqui, entendeu? Vai que tá trazendo alguma coisa com o ponto da banda Aí não pode, aí eles tem que ver O que é que tá incluído na nota Paga imposto também, né, Júnior? Positivo É, mas aí deu um pouco Eu quero saber pra onde é que vai tanto imposto Onde tá o PMA? Nossa, mas as estradas de jeito aqui, ó Um dia é posto do Xexéu mesmo Posto fiscal do Xexéu Xexéu, aqui tem um boto velho de Xexéu Cadê o boto? Cadê o boto? Boto fica aí Ah, é, aqui é que ele vai comer uma folha Que passa assim aqui, né? Dá um papel pra ele como uma folha empurrada Olha ele, nós vamos alisando ele ali, ó Boto velho? Viu? Não, pude dar uma volta pra nós ver o boto Só Tô bem na frente Aí que você vai vir aqui, olha pra lá, ó Pra você ver, o homem tá analisando ele tá com o pelo mais raciço da análise Marronzinho, mandinha, mandinha, sua vista é ruim demais Minha vista é boa É só mexe o que faz Ai, vamos passar esse caminhão aí, né? Esse é um duro aquele Cada vez dois Minha parte de família de comida é ruim, né? Minha vida é grande da estrada Nossa, meu amor Sertão Bodocó, Januário é o melhor Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário É buraco até umas horas, hein galera Onde é que vai nossos impostos? Hã? IPBA, IPTU, olha as estradas Tá louco A rodovia federal desse jeito, nessas condições Daqui a pouco a gente volta, hein galera A buraqueira aqui tá demais